No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Vânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é quinta-feira, 13 de dezembro de 2018. Hoje é o dia do forró. E o dia do marinheiro. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Servidores estaduais do Rio de Janeiro voltam ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a alíquota previdenciária de 14%. Vereadores aprovam projeto de lei que permite a entrada de animais domésticos em hospitais do Rio. Senado aprova intervenção federal no estado de Roraima. Relatório mostra que mais de 500 cidades têm risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti. Lei que limita acesso da Nicarágua a empréstimos é aprovada pelos Estados Unidos. Tereza May vence votação no Parlamento e continua no cargo de primeira-ministra britânica. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A concessionária de energia Light não pode mais incluir na fatura mensal de luz a cobrança de dívidas oriundas de termos de ocorrência de irregularidades. Esses documentos são instrumentos usados pela empresa para a aplicação de penalidades aos consumidores em caso de problemas constatados nas medições de consumo. Em caso de descumprimento, a Light vai poder pagar uma multa de 100 mil reais por cada dia em que deixar de respeitar a decisão. A ação civil pública foi movida pelo Núcleo de Defesa do Consumidor, da Defensoria Pública do Rio. Com essa decisão, o órgão espera reduzir o número de processos judiciais distribuídos todos os meses contra a concessionária. A Câmara de Vereadores de Niterói rejeitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Rodrigo Neves, do PDT. Ele é suspeito de receber propinas de empresas de ônibus. Sob protestos de dezenas de pessoas que lotaram as galerias da Câmara Municipal, os vereadores de Niterói rejeitaram, por maioria de votos, instalaram uma comissão que poderia caçar o mandato do prefeito Rodrigo Neves, preso nesta segunda-feira. Na decisão, a Justiça Estadual também determinou a suspensão das funções do prefeito, o afastando do cargo. Rodrigo Neves é suspeito de ter desviado mais de 10 milhões de reais da verba de transporte do município entre 2014 e 2018. Ele nega as acusações. O funcionalismo estadual recorreu novamente ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender o aumento da alíquota previdenciária. A porcentagem, que era de 11%, passou a ser 14% para todas as categorias neste ano. A ideia é tentar reverter a liminar que autorizou o governo fluminense a manter o percentual de contribuição. Em julho, o Tribunal de Justiça do Rio julgou quatro ações que pediam o fim da elevação do desconto. A maioria dos magistrados decidiu por suspender a medida. Mas o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, derrubou a determinação do judiciário fluminense. As categorias pleiteiam agora a retratação da decisão. O projeto de lei que permite a entrada de animais domésticos em hospitais da rede municipal do Rio foi aprovado em segunda discussão na Câmara dos Vereadores nesta quarta-feira. De acordo com o texto, os animais de estimação precisam estar com a vacinação em dia e higienizados, devendo o responsável comprovar, por meio de laudo veterinário, a boa condição de saúde do animal. Segundo o projeto de lei, a visita só vai poder ser realizada com autorização da direção ou de um infectologista da unidade hospitalar. Os animais devem estar de coleira e, se necessário, focinheira. O local de encontro do paciente com o animal vai ficar a critério do médico e da administração do hospital. No Rio de Janeiro, 11 horas 30 minutos. Cultura e Lazer Bom dia, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A Lona Cultural Municipal Sandra de Sá, em Santa Cruz, tem programação gratuita de balé para crianças de mais de 6 anos de idade. As aulas acontecem às 5 da tarde, toda quinta-feira. As inscrições são feitas no próprio local ou pelo telefone 3365-6030. A Lona Cultural Municipal Sandra de Sá fica na rua 12, quadra 219, no Gondum, na zona oeste da cidade. A atriz brasileira Morena Bacarim vai trabalhar na TV brasileira pela primeira vez na série Sessão de Terapia. Radicada nos Estados Unidos desde os 7 anos, ela ficou conhecida por participar dos seriados Homeland e Gotham, além de participar do longa Deadpool. A quarta temporada da série do GNT será lançada no Globoplay ano que vem. O ator Celton Melo é diretor-geral de Sessão de Terapia. A Morena vai viver uma supervisora na série. A série é ambientada em um consultório de psicanálise e acompanha as emoções e histórias de 5 personagens com o terapeuta Theo. Na Biblioteca Popular Municipal Anitta Porto Martins, no Rio Cumprido, o professor Benedito de Matos está à disposição de quem tem mais de 15 anos de idade e está interessado em aprender artesanato. As aulas acontecem às quintas-feiras, a partir das 2 da tarde, de graça. A Biblioteca Popular Municipal Anitta Porto Martins fica na rua Sampaio Viana, número 357, na zona norte da cidade. O que era para ser lixo virou arte. O pessoal da Colurbe deu uma verdadeira aula de criatividade com a decoração de Natal no pátio interno da sede da Companhia na Tijuca. Foi tudo feito a partir de troncos de árvore que estavam em risco de quedas, pneu, restos de podas, paletes, tampas de pets e pedaços de gramas sintéticas reaproveitados. Tem também na decoração árvore de Natal e outras peças confeccionadas por garir artistas. Eles integram o programa Rio Novo Olhar, coordenado pela Colurbe, que reúne diversos órgãos da Prefeitura e a iniciativa privada na revitalização de praças e outros espaços públicos degradados. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 88%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 32 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Um grupo de 23 governadores e dois vices eleitos apresentaram, na tarde desta quarta-feira, uma carta aberta ao futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, na qual apresentam sugestões para a área de segurança pública. No documento, os futuros governadores pedem, entre outros pontos, maior rigor no combate à corrupção. A sugestão de tornar mais duras as políticas anticorrupção é um dos seis pontos da carta, elaborada nesta quarta, em Brasília, em um fórum de governadores. A reunião é o segundo fórum de governadores promovido em Brasília desde a eleição de outubro. E a ideia é que seja um encontro realizado mensalmente a partir do ano que vem, para tratar de temas que envolvem os estados. A Advocacia Geral da União está concluindo um estudo para a elaboração de um manual de boas práticas para melhorar a segurança jurídica do país, para criar um ambiente mais favorável à atração de investimentos, inclusive estrangeiros. A afirmação foi feita pela ministra da AGU, Grace Mendonça. A ministra da AGU defendeu uma maior integração entre os três poderes, de modo a aumentar a segurança jurídica do que chamou de ambiente de negócios no país. Para Grace Mendonça, é preciso evitar o que chamou de inflação legislativa, leis e regras demais em relação à linha do direito, o que acaba por tumultuar o ambiente de negócios. O Senado aprovou nesta quarta-feira o decreto presidencial que autoriza a intervenção federal no estado de Roraima até o dia 31 de dezembro. Como foi aprovado na última terça pelos deputados, o decreto segue agora para promulgação. Ele garante a continuidade das ações que, na prática, garantem a autonomia do interventor da União sobre o governo estadual, ficando subordinado diretamente à presidência da República. O nome escolhido para o cargo pelo presidente Michel Temer foi o governador eleito Antônio Denarion, que vai substituir a governadora Sueli Campos no comando do Poder Executivo do Estado. O texto foi assinado no último sábado em virtude do grave comprometimento da ordem pública após paralisação deflagrada por policiais e agentes penitenciários. Pelo menos 504 municípios brasileiros registram alto índice de infestação pelo Aedes aegypti e apresentam risco de surto para doenças transmitidas pelo vetor, incluindo dengue, zika e chikungunya. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelam que, das 5.358 cidades que realizam algum tipo de monitoramento do mosquito, 1.881 estão em situação de alerta, enquanto 2.628 apresentam índices considerados satisfatórios. O chamado Mapa da Dengue mostra que, das 27 capitais em todo o país, Palmas, Boa Vista, Cuiabá e Rio Branco estão em risco de surto, não apenas de dengue, mas também de zika e chikungunya. No Rio de Janeiro, 11 horas 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Lohane Alvim, bom dia. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? O novo golpe circula pela rede social WhatsApp. Trata-se de uma promoção falsa envolvendo o nome da marca Coca-Cola e que promete uma bolsa térmica e seis garrafas de refrigerante para quem realizar o cadastro em uma plataforma fictícia através de um link malicioso. Até o momento, foram registrados 15 mil vítimas. Os cybercriminosos criaram um sistema que verifica se o CPF informado pertence ao nome digitado para passar credibilidade, além de usar informações do banco de dados da Coca-Cola. E o Instagram está testando um novo tipo de conta destinado a criadores de conteúdos exclusivos e influenciadores digitais. Estas contas terão opções exclusivas. Entre as ferramentas, encontram-se a capacidade de filtrar mensagens privadas de acordo com diferentes tipos de seguidores, como amigos ou marcas. Está previsto também um acesso direto a dados sobre o desempenho da conta, como quem passou a seguir ou deixou de seguir. A ideia do Instagram é tornar-se uma plataforma mais atraente para influenciadores e criadores de conteúdo. E o YouTube publicou recentemente o Rewind 2018, vídeo que recorre às celebridades e youtubers para criar uma espécie de balanço do ano. Até aqui tudo normal. Se não fosse pelo fato curioso, o vídeo em questão tem a possibilidade de se tornar o mais odiado da plataforma. Ele foi publicado no último dia 6, tendo já arrecadado quase 9 milhões de dislikes. Para se ter uma ideia, falta menos de 1 milhão descurtidas para o vídeo Ultrapassar Baby de Jesse Mieber e se tornar o mais odiado de todos os tempos na plataforma de vídeos do Google. E para finalizar, a Copa do Mundo de Futebol foi o termo mais pesquisado no Google em 2018, em um ranking nominado pelas celebridades que faleceram durante o ano, como Stephen Hawking. A lista de palavras mais pesquisadas também inclui o nome da atriz americana Meghan Markle, que se casou com o príncipe Harry e o título do filme Pantera Negra. O casamento do príncipe inglês ocupou o quarto lugar na categoria Notícias, atrás da Copa do Mundo, do Furacão Flores e de um sorteio nos Estados Unidos, que em outubro distribuiu um prêmio recorde de mais de 1 bilhão de dólares. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Lohane. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8690 para a compra e a R$ 3,8702 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4014 para a compra e a R$ 4,4043 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de novembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 0,49%. A Bovespa opera em alta de 0,65%. O governo da Coreia do Sul disse nesta quarta-feira que considera difícil a visita do líder norte-coreano, Kim Jong-un, a Seul, antes do final do ano. A afirmação encerra as especulações sobre uma possível viagem de última hora ainda este mês. A segunda metade de dezembro é um período movimentado dentro do regime, já que no dia 17 é lembrado o falecimento do líder norte-coreano, Kim Jong-il, pai de Kim Jong-un. E além disso, durante esses dias, o aparato de propaganda prepara com zelo o esperado discurso que o marechal norte-coreano pronuncia a cada dia 1º de janeiro. Em setembro, o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, convidou Kim que visitasse Seul antes do final do ano, algo que foi aceito pelo líder norte-coreano. Pelo menos nove pessoas foram vitimadas nesta quinta-feira por conta do choque entre um trem de alta velocidade com uma locomotiva de manutenção em Ankara, capital da Turquia, de acordo com informações das autoridades locais. Ainda neste acidente, outras cinquenta e sete pessoas ficaram feridas. De acordo com as autoridades, após sua saída da estação central de Ankara, quando ainda estava dentro da cidade e circulava a cerca de oitenta quilômetros por hora, o trem de passageiros colidiu em uma estação de controle técnico contra uma locomotiva de manutenção. A promotoria da Turquia vai investigar as razões do acidente. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou uma lei para limitar o acesso da Nicarágua a empréstimos internacionais. A aprovação deste texto é classificada como um revés para a economia nicaragüense, que aumenta as pressões sobre o governo de Daniel Ortega. O projeto é conhecido pelos norte-americanos como lei de investimento e condicionalidade na Nicarágua. A legislação conclui, com emendas, uma tramitação longa no Congresso norte-americano. Com a norma, o governo da Nicarágua terá de obter a aprovação dos Estados Unidos se quiser pedir empréstimos a instituições financeiras internacionais. O texto está pronto para ser assinado pelo presidente Donald Trump. A primeira-ministra britânica, Theresa May, venceu a votação no parlamento e vai permanecer no cargo. May enfrentou, nesta quarta-feira, um voto de desconfiança sobre a liderança do seu partido, o conservador, depois que mais de 48 correligionários apoiaram a medida. Foram 200 votos favoráveis à sua manutenção na liderança e 117 contra. Ela precisava de 159 votos para continuar. Se tivesse perdido, May deveria renunciar e uma nova votação dentro do partido conservador escolheria seu sucessor. Como ganhou, ela não vai poder ser desafiada novamente pelos conservadores por um ano. No entanto, May fez uma concessão e prometeu, antes do início da votação, que não irá liderar o partido nas próximas eleições legislativas em 2022. No Rio de Janeiro, 11 horas 44 minutos. Giro de Repórteres PEC, que restringe foro e reforma tributária, avançam na Câmara. E o repórter Tássio Rodrigues tem mais informações. O parecer do deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, que restringe o foro privilegiado, foi aprovado nesta terça-feira por uma comissão especial da Câmara, criada exclusivamente para tratar do tema. O texto mantém o benefício apenas para o presidente e vice da República, além de presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O texto segue agora para a votação em plenário. Caso a matéria não fosse votada até 22 de dezembro, a tramitação teria que ser feita novamente desde o início, inclusive com a formação de uma nova comissão na Câmara. Não houve alterações em relação à proposta de emenda à Constituição, aprovada em 2017. A PEC, no entanto, só deve ser votada no ano que vem, já que as intervenções federais no Rio de Janeiro e em Roraima vetam mudanças na Constituição no período em que estiverem em vigor. O foro privilegiado é um mecanismo previsto na Constituição Federal e dá a autoridades como o presidente da República, senadores, deputados federais e ministros o direito de serem investigados e julgados apenas pelo STF. Em maio deste ano, os ministros da Corte decidiram limitar o foro privilegiado de deputados e senadores somente quando os crimes foram cometidos durante o mandato ou relacionados ao exercício do cargo. Outro texto aprovado nesta terça nas comissões da Câmara foi a proposta de reforma tributária, de autoria do deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná. A matéria propõe a criação do Imposto sobre Operações de Bens e Serviços para substituir taxas que incidem sobre bens de consumo, como água, alimentos e automóveis. Por ser um tema defendido pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, e sua equipe econômica, a reforma tributária deve ser aprovada pelos parlamentares quando for a plenário em 2019. Reportagem Tassi do Rodrigues. Escola Sem Partido será arquivado pela Câmara. Mais informações com o repórter João Paulo Machado. O projeto de lei Escola Sem Partido foi arquivado nesta terça-feira pela comissão especial que tratava o assunto na Câmara dos Deputados. Depois de várias tentativas frustradas de votação, o parecer do deputado Flavinho, do PSC de São Paulo, não será mais analisado pelos parlamentares em 2018. E agora, para que o assunto seja retomado, será necessário um pedido de desarquivamento, fazendo com que a matéria comece a tramitar do zero em uma nova comissão e com um novo relator. O projeto, que causou polêmica e gerou muito debate ao longo do ano, foi encampado pela candidatura do presidente eleito, Jair Bolsonaro. A proposta conta com o apoio de diversos setores do novo governo, inclusive do futuro ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Com o intuito de pôr fim a uma suposta doutrinação ideológica nas escolas, o Escola Sem Partido propõe que seja obrigatório a fixação de cartazes nas paredes das salas de aula de todas as escolas do país, onde estarão escritos os deveres do professor, como, por exemplo, não constranger os alunos em razão de convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. No parecer que acabou não sendo votado após 12 tentativas, o relator, deputado Flavinho, afirma que o professor, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, deve apresentar aos alunos, de forma justa, as principais versões. Os críticos da proposta afirmam que o projeto censura os professores em sala de aula, além de abrir a possibilidade para possíveis perseguições por parte de pais e alunos. Reportagem João Paulo Machado. Intervenção em Roraima deve ser votada nesta semana na Câmara e no Senado. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. A intervenção federal em Roraima teve início nesta segunda-feira com a publicação de um decreto no Diário Oficial da União, mas por determinação constitucional precisa do aval do Congresso Nacional. Por isto, o texto vai ser analisado separadamente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Agora, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai definir se manda o texto para a comissão ou se o leva diretamente para o plenário, onde vai designar um deputado para ser o relator. Quando chegar ao plenário, o projeto de decreto legislativo vai ter prioridade sobre todas as demais matérias da pauta. Segundo o presidente da República, Michel Temer, o decreto nomeia como interventor o governador eleito em outubro, Antônio Denário. Nós achamos que a melhor solução seria efetivamente nomear o governador eleito como interventor, até porque, convenhamos, nesse momento eles já estão lá fazendo a transição de um governo para o outro e isso facilita muito as coisas. Denário vai substituir a governadora Sueli Campos no comando do Estado, que passa atualmente por uma crise na segurança pública. Isto porque os agentes penitenciários de Roraima deixaram de trabalhar, além de os policiais civis deflagrarem paralisação de 72 horas por causa de salários atrasados. Com isto, Antônio Denário vai poder requisitar a qualquer órgão público, civil ou militar, os meios necessários para fazer cumprir a intervenção federal, ressalvado o emprego das Forças Armadas que depende de autorização presidencial. A intervenção federal no Estado já havia sido pedida pela Procuradoria-Geral da República, por conta do risco de rebeliões em unidades prisionais. No pedido, a PGR descreveu algumas situações que foram baseadas em relatórios do Ministério Público, como falta de separação entre detentos de regimes aberto, semiaberto e fechado, o atraso no pagamento de salários de agentes penitenciários, o fornecimento de comida azeda e insuficiente aos presos, e a falta de combustível para transportar os presos para audiências. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, conta quais são as prioridades desta intervenção. Pagar os salários, acabar com a greve, punir aqueles que cometeram excessos e, obviamente, também fazer uma auditoria de tudo que lá se passa. Então, isso é o que tem que ser feito e o que será feito. Este decreto tem validade imediata, mas, como precisa do aval do Congresso Nacional, as duas casas devem votar em regime de urgência o projeto de decreto legislativo, autorizando a intervenção federal. Reportagem Cíntia Moreira. Mercado reduz expectativa de inflação e de crescimento do PIB. Mais detalhes com o repórter Marques Anraújo. A expectativa do mercado financeiro é de baixa na inflação para 2018. Os economistas também reduziram a previsão de crescimento da economia para este ano. As estimativas constam no boletim Focus desta segunda-feira. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do país, a previsão é de queda de 3,89% para 3,71%. Esta foi a sétima queda consecutiva para o indicador prevista pelo mercado. A estimativa ainda está abaixo da meta de inflação, que é de 4,5% em 2018. A taxa também está dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema, que é de 3% a 6%. Para alcançar essa meta, o Banco Central decide elevar ou reduzir a taxa básica de juros da economia, a Selic. Para 2019, a expectativa de inflação recuou de 4,11% para 4,07%, chegando à sétima queda seguida do indicador. A meta central a ser alcançada no próximo ano é de 4,25% e o intervalo de tolerância do sistema fica entre 2,75% a 5,75%. Sobre o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, a estimativa do mercado é de redução de 1,32% para 1,30%. Foi a segunda queda seguida do indicador. Para 2019, a expectativa dos economistas para o PIB se manteve em 2,53%. Também não houve alteração na estimativa de expansão da economia para 2020 e para 2021. Para esses anos, a taxa prevista é de 2,5%. Reportagem Marquesan Araújo Rio Esportivo E o Atlético Paranaense venceu a Copa Sul-Americana nos pênaltis. E quem vai contar tudo isso pra gente? Adriano Dias e Meiras Marçales. Bom dia, meninos. Bom dia, Vânia. Bom dia, Adriana. Bom dia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima equipe pra quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e meninos aqui da mesa, né? Vamos falar desse título do Atlético Paranaense. Título inédito pra equipe de Curitiba, que conseguiu, com sufoco, passar pelo Junior Barranquilla. Muito sufoco. Saiu na frente mais uma vez com o Pablo. Dessa vez tomou o empate com o gol de Telgo Terres. E mais uma vez o Junior Barranquilla perde pênalti. Não perde pênalti, perde pênaltis. Porque se a gente levar em consideração também nas cobranças definitivas... Quatro pênaltis perdidos na partida, dois pra fora e dois na trave. O goleiro não trabalhou, tipo, não pegou nenhum pênalti, porque foram dois isolados e dois na trave. Verdade. Terminou no 4x3 na disputa dos penais e o Atlético Paranaense se junta ao São Paulo, ao Internacional e à Chapecoense como campeões da Copa Sul-Americana. E ao 13º Clube Nacional a ganhar um título internacional. Verdade. E o Atlético agora consegue, com essa conquista, garantir as suas presenças na edição da Libertadores do ano que vem. Com isso, ele cede o espaço que ele tinha conquistado na Sul-Americana para a Chapecoense. E também vai disputar outros dois torneios. A Recopa Sul-Americana, onde vai ter o encontro entre o campeão da Libertadores, nesse caso o River Plate, e o campeão da Sul-Americana. A tendência é ser em fevereiro, tá? Essa disputa. Sim, geralmente é em fevereiro. O primeiro jogo é em Curitiba e o segundo em Buenos Aires. É sempre essas ordens. E a Copa Suruga também, no Japão, que reúne algumas equipes tradicionais do futebol europeu. Na verdade, a Copa Suruga é um torneio entre o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão japonês. Obrigado, exatamente. É isso que eu estava tentando lembrar. Geralmente eu levava essa em consideração como um torneio com algumas equipes, não dos campeões de um determinado torneio, com a equipe brasileira, a equipe que conquistar a Sul-Americana. É quase amistoso. O campeão Sul-Americano vai visitar o campeão nacional do Japão, é isso? Tá bonito. É verdade. E em relação ao jogo de ontem, me surpreendeu muito que eu acho que o Atlético Paranaense foi vítima do desgaste da temporada completa. Eu acho que eles sentiram o jogo, principalmente depois que tomaram o gol. Sim, também. Também. Acho que ele pesou mais ainda, porque era decisão. O Junior Barranquilla perdeu um caminhão de gols depois que conseguiu o gol de empate. O Atlético Paranaense não conseguia organizar o seu sistema defensivo depois daquele gol de empate. Sim, a torcida estava aflita no estádio. Sim. Muitos lances. O time do Junior perdeu. Teve um que ele conseguiu chutar a bola, bateu na rede pelo lado de fora. E muita gente estava gritando gol lá na Arena da Baixada. Correto. E a torcida do Atlético ficou desesperada. Ainda teve aquele pênalti na prorrogação no segundo tempo. Bem lembrado. A isolada quase que manda para o Couto Pereira, que é o estádio do rival do Atlético Paranaense. Lá no alto da glória. É, mandou bem alto mesmo. Exatamente. E o Atlético Paranaense premia a temporada que fez em 2018. Belo trabalho. Um belo trabalho do Thiago Nunes. Com a sequência de 15 vitórias na Série A. Campeão Paranaense. Campeão Paranaense com o Sub-23, tá? Isso. E ele é o treinador. Tanto que o Diniz, que começou treinando na equipe brasileira, não chegou a comandar o time do Furacão no Campeão Paranaense. Então, ele assumiu. Já está há muito tempo no time do Atlético Paranaense. Conhece a base. Ganhou o estadual. Conseguiu a Sul-Americana. E ele, quando assumiu o time no Brasileirão, estava em 19º. Conseguiu colocar em 7º. Então, foi uma bela recuperação. Verdade. E o Atlético, Miro, ele, infelizmente, ele pode correr sérios riscos de perder boa parte dessa base campeã da Sul-Americana. Já perdeu um hoje. O Rafael Veiga vai voltar para o Palmeiras. Sim. Ele não pertence ao clube Atlético Paranaense. Corre risco de perder também outros jogadores. O Renan Lodge, que foi um dos destaques. Perdeu um pênalti ontem. A verdade, ter perdido o pênalti foi um baita destaque na Sul-Americana. O Pablo, que foi um baita artilheiro também. É um atacante decisivo. Esse aí está na dúvida porque tem contrato com o Atlético Paranaense até 2021. E ele mesmo está em cima do muro. Vai ver o que vai acontecer. É, tem uma proposta, por exemplo, do Flamengo. Que está sendo estudada. E o Atlético Paranaense pode perder esse jogador. Também tem outros nomes também. Aquele meio-campo que fugiu agora o nome. Que fazia a dupla... Nicão? Não, Nicão, não. Que fazia no volante com o Lúcio Gonçalves. Esqueci agora o nome. Posso pesquisar aqui rapidinho. Pesquise. A escalação. E que foi um grande nome também do Atlético. Que eu vou só pesquisar aqui rapidinho. E ainda... Agora o Atlético tem que pensar na Libertadores. O sorteio, aliás, começa no dia 17, né, Miro? Correto. E o... Paulo André, que também passou mal, né? Durante o jogo. Ele estava no banco de reserva. O zagueiro não aguentou direito. Tanta emoção quando viu o zagueiro... O jogador do time colombiano isolar a bola. Que acabou desmanhando. Deu um susto na comissão técnica. Desmaiou. Quando viu a bola sendo isolada do adversário. Desmaiou na parte do banco de reserva. O nome é Bruno Guimarães. É outro nome também. Ah, Bruno Guimarães. Que foi um dos destaques do Atlético. Então por hoje é só, Miro. Correto. Então parabéns ao Atlético, campeão da escola americana. E com esse destaque, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até lá, meninos. Até lá, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Servidores estaduais do Rio de Janeiro voltam ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a alíquota previdenciária de 14%. Vereadores aprovam projeto de lei que permite a entrada de animais domésticos em hospitais do Rio. Senado aprova intervenção federal no estado de Roraima. Relatório mostra que mais de 500 cidades têm risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti. Lei que limita acesso da Nicarágua a empréstimos é aprovada pelos Estados Unidos. Tereza May vence votação no parlamento e continua no cargo de primeira ministra britânica. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza. Ivânia Barbosa. Reportagem Estácido Rodrigues. João Paulo Machado. Cíntia Moreira. Marquesan Araújo. Emíros Marçales. Redação Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo do Rânio Vim. Você pode conferir o grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Despertar Espíritas. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias. 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 Jornal Rio Notícias.